Música Superior Tribunal de Justiça define entendimento de que rol de procedimentos obrigatórios da ANS não é exemplificativo. Os ministros da quarta turma do STJ entenderam que o rol de procedimentos mínimos exigido pela Agência Nacional de Saúde suplementar à ANS pela Resolução Normativa 428 de 2017 não é meramente exemplificativo e que se trata de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. O caso teve origem no Paraná quando uma operadora não liberou a realização de um procedimento indicado pelo médico de uma segurada e sim de um outro método previsto na resolução da ANS. A segurada recorreu ao STJ alegando que o rol da ANS seria apenas uma referência básica e que o contrato não menciona a exclusão do procedimento desejado. O relator ministro Luiz Felipe Salomão destacou que considerar esse rol como exemplificativo representaria negar a própria existência do rol mínimo e negar também o acesso à saúde suplementar para uma maior parte da população. O ministro lembrou que a definição de procedimentos mínimos a serem oferecidos garante o acesso ao direito à saúde em preços acessíveis. Disse também que ao contrariar os dispositivos legais que preveem o plano básico de referência e a possibilidade de contratação de outras coberturas restringe a livre concorrência e estabelece uma ampla, indiscriminada e completa cobertura a todos os planos e seguros de saúde. Assim, os ministros negaram o pedido da segurada e definiram que o rol da ANS não deve ser considerado exemplificativo.